Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Muriel Spaller e eu estou aqui para passar uma dica para vocês de como restaurar o telefone LG do modelo K7, certo? Da marca LG, do modelo K7 e do submodelo LG MS330, certo? Geralmente esse modelo aqui, ele vem configurado com a marca da sua revendedora, né? Que é a MetroPCS, entendeu? Como vocês podem ver aqui, a MetroPCS, certo? E a ideia é o seguinte, a ideia é restaurar de fábrica, tirando a marca da MetroPCS, certo? Desbloquear o aparelho para que ele funcione. Aqui no Brasil, né? Porque foi comprado nos Estados Unidos, para que ele funcione aqui no Brasil perfeitamente, certo? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou entrar no sistema do Android, do telefone, certo? E reativar todas as configurações, apagar o que tem de MetroPCS e colocar nele o desbloqueio para que ele funcione normalmente aqui no Brasil. Então o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou atrás do telefone, certo? Atrás do aparelho, tem os botõezinhos básicos, né? Que acompanham todos os modelos, né? Eu vou apertar o botão de Power, certo? E eu vou desligar o aparelho. Cadê? Botão de Power. Ó, então primeiramente você aperta o botão de Power e desligar o aparelho. Tem certeza? Tenho certeza. Tá aparecendo aqui a telinha para dar LG, para poder desligar o aparelho, certo? Tá entrando em modo de Reset, né? Tá desligando o aparelho normalmente. E com uma combinação de teclas. Com uma combinação de teclas, certo? Nós vamos ligar o aparelho no modo do Android. O que que acontece? Atrás dele tem o botão de Power e a parte de baixo o botão de Volume. Você tem que apertar simultaneamente, certo? O botão de Power com o botão de Volume. Quando aparecer o LG na tela, certo? Você tira o dedo do botão de Power e aperta novamente rapidinho o botão do Power sem tirar o dedo do botão do Volume para baixo. Perfeito? Então eu vou fazer isso aqui agora para vocês verem. Certo? E vou virar para cá para que a câmera possa mostrar também o procedimento. Então, simultaneamente, aperto o botão de Power e de Volume para baixo. Apertei, apareceu, soltei, apertei de novo e apareceu o modo operante do Android. Com o botão de Power do Volume para baixo, eu vou em Yes e atrás eu aperto o OK, que é o botão de Power de novo. Que seria como se fosse o Enter do teclado, certo? Então eu venho aqui e aperto o Yes. Certo? Aqui ele está me mostrando que ele quer fazer novamente a restauração. E eu, de novo, navego com o botão para cima, com o botão para baixo, através do botão de Volume para mais e Volume para menos, para poder configurar ele. E eu vou dar mais uma vez o botão de Enter, que é o Power, para ele assumir o botão Yes. Então agora aqui ele vai assumir o botão Yes. Apertei, ele deu uma piscadinha na tela básica, está reiniciando o aparelho, ele está dando o reset, agora ele está iniciando o aparelho e vai pedir todas as configurações de volta para que ele venha. No começo ele aparece assim, MetroPCS, conforme vocês estão vendo na tela. E depois vem a configuração, como se você estivesse ligando o aparelho pela primeira vez. Relembrando que esse modelo é o K7 LG MS-330. Certo? É um modelo novo e é difícil você pegar as mães no começo, entendeu? Para poder fazer essa atualização. Essas dicas de como reiniciar o aparelho, é uma dica difícil de fazer. Depois que eu peguei e entendi como funciona, fiz três, quatro vezes para pegar bem o jeito. E estou mostrando agora, fazendo esse vídeo, não somente para eu não esquecer futuramente, mas também para facilitar para vocês. Certo? Então essa primeira tecla, eu venho aqui na opção de escolher o meu idioma. Vou escolher o meu idioma, que é o Português Brasil. Certo? Aí escolhendo o meu idioma. Acessibilidade deixo normal. Opa, português, Portugal não. Português, cadê? 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 É, não tem? Português, português, francês, italiano. É, português, português. Está definido com um pouco de português. Avançar. Aí ele já vai identificar a rede, né? De Wi-Fi. Se você quiser usar a sua rede de Wi-Fi, você clica aqui. Certo? Vai encontrar a minha rede. É o Bolsonaro 2018. Eu clico nele aqui. Aqui eu vou entrar com a minha senha, que é... Perfeito. Você está conectado na sua rede Bolsonaro 2018. Wi-Fi. Quando você estiver, ba-ba-ba, clique mais. Ba-ba-ba. Aprenda tudo sobre o Wi-Fi. Venha toda a configuração básica nele. Certo? Informando quando o telefone estiver com sinal. Certo? Ele vai pegar o sinal do telefone. Né? Para você fazer a chamada e etc e tal. Certo? Então, aqui está tudo ok. Venho para cá. E a partir de agora aqui, é só a questão da configuração do seu aparelho. Então, você vai configurar conforme as instruções que o aparelho vai informar, né? Então, aqui eu vou colocar o e-mail, certo? Que é... Arroba gmail.com A senha, eu vou colocar a senha aqui também. É... Opa! Ele está entrando pela Wi-Fi, já configurando a conta do Gmail, né? Do seu Google Word. E agora aqui, a partir de agora, é só questão de navegar no aparelho e fazer com que as configurações aconteçam. Daqui a pouco eu venho para mostrar como que eu faço para tirar... Para tirar o logo, né? Deixa eu ver aqui. Data e hora, São Paulo, bababá, eclã. Está tudo certo? Aguarde alguns segundos. Aham. Recuperação de dados e aplicações. Bababá, bababá. Aham. Está aqui, ó. Só para vocês terem ideia, né? Restaurar a partir da data da cópia do LGMS30300 e incluir todas as aplicações. Todas as aplicações 30. Deixa eu ver o que ele vai mostrar aqui. Ó. Aqui, todas as aplicações. Todas as aplicações. Antivírus de segurança, Loke. Antivírus de acelerador. Bababá, bababá. Aqui, Facebook. Facebook, Google. Babá, babá. Google. Google Drive. Aqui, ele está me mostrando tudo o que eu quero que ele recupere e instale. Aham. Aqui, ó. Visual by Metro. Aqui, tem um truquezinho aqui, bem bacana, que é interessante vocês darem uma olhada. O que eu não quero que ele faça, né? O Visual Voice by Metro do Metro, eu não quero. Toque de filmes, Skype, sincronize, rádio FM. Aham. Ó. Opa. Opa. Aqui, eu quero. O navegador, ó. My Metro, eu não quero. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui. Então, eu vou mostrar de novo aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Todas as aplicações. Vamos seguir aí. Cache, documentação do Google, Facebook, Message, Folha de Cálculo. Ó. Diff, ok. E-mail, Google. Google Drive, Google Drive, Google Photos, Filmes, Google Music, papapá, Instagram, Mapa. Ó. Ó. Nome. Metro ID. Também não quero Metro ID. Também não quero Metro ID. My Metro, não quero. Certo? Google Navegador, Office, Rádio, Syncronize, Toque, Visual, Voice, Mensa do Metro PCS. Também não quero. Então, nesse negócio, eu não quero que o sistema instale. Certo? Então, eu coloquei aqui o que eu quero. São 27 aplicações. Clique em seguinte. Proteger, definir o eclã. Proteger com uma senha. Eu vou colocar uma senha aqui para proteger. Vou colocar um PIN. E o PIN que eu vou colocar é... Renovo o PIN de novo. Certo? E foi. Deixa eu ver. Crio uma conta. Aqui ele está com pouca bateria. Por isso que ele... Que ele colocou, diminuiu a tela de configuração. Porque a bateria dele está ficando bom. E está restaurando o sistema. Bem na hora que eu estou fazendo a gravação do vídeo, a bateria começa a ficar sem bateria. Então, ele está economizando no modo inteligente para economizar a bateria. Vocês estão acompanhando aqui. Olha só. Ele diz que sim. E vamos ver como que fica agora. Agora ele está restaurando. Isso aqui vai demorar um pouco. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade. Certo? A esse tutorial de como você restaurar o seu telefone celular da LG K7. modelo LG EMS 330 ou 330. Demora um pouquinho. Isso aqui vai demorar um par de horas. Um par de horas não. Um par de minutos. Para restaurar tudo novamente e ficar o telefone desbloqueado e funcionando normalmente aqui no território brasileiro. Porque lembrando que ele foi comprado lá nos Estados Unidos, na cidade da Flórida. E eu estou falando aqui da cidade de Fazenda Rio Grande. No estado do Paraná. Deixa eu ver se eu vou ligar um pouco isso aqui. Para ver se ele dá uma carga na... O cabo está curto. Um pouco restaurar. Está restaurando. E vai demorar um pouco ainda. Isso aqui está muito curto. Isso não está fazendo muita diferença. E daqui a pouquinho a gente volta. Apareceu aqui uma mensagem na tela dizendo os documentos legais, termos de acordo e é evidente que você tem que clicar em ou concordo para que a tela continue. Esse clique em avançar. Certo? Instalar aplicações. Deixa eu ver aqui. Não é possível voltar a instalar o LG desinstalado após a reinicialização do dispositivo. Vou visualizar aplicações desinstaladas. Essa aqui eu quero desinstalada não. Eu quero saltar. Não quero via visualizar. E aqui... Pá! Estou aqui com o sistema instalado funcionando. Bacaninha. Certo? Agora é só questão de você configurar o aparelho do jeito que você achar melhor. Ok, pessoal? Fica a dica para vocês aqui do telefone celular da LG modelo K7LGMS330 ou 330. E agora é só questão de você configurar conforme o gosto do cliente. Ok? Baixa seus aplicativos. E bom desfrute para todos vocês aí que estão acompanhando. Obrigado pela atenção. Deixa seu like. Dá um curtir nesse videozinho. Se você achou que está te ajudando de alguma forma. Certo? De qualquer forma. Qualquer coisa basta perguntar. Ok? Não esqueça de dar o seu like aqui. E deixar seu comentário. Obrigado. E até a próxima.